É cada vez mais comum a gente ouvir o termo mobilidade urbana. As discussões sobre esse tema vêm acontecendo com mais frequência nos últimos anos por causa do crescimento desordenado das cidades. Mas você sabe o que é realmente mobilidade urbana? São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério sul. E a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta. Com tanta grandiosidade, a cidade sofre um grave problema, mobilidade urbana. Você sabe o que é isso? Mobilidade urbana, movimentação das pessoas que podem migrar de um local para outro. Não, não sei. A possibilidade de você ir de lá para cá é através do transporte público. Mobilidade urbana é um conceito que trata a forma como nós nos locamos dentro da cidade. Pode ser meios rurais ou dentro da cidade, meios urbanos também. Então, desde quando a gente sai da nossa casa, fecha a porta da nossa casa, até a hora que a gente chega para uma determinada atividade, como trabalho, lazer, a gente está pensando em mobilidade o tempo todo, que é como a gente vai fazer para chegar lá. Então, a mobilidade urbana trata dessas questões, mas não só isso. Nos países em desenvolvimento, a mobilidade urbana trata de desenvolvimento social, de como a gente pode pensar a mobilidade urbana para melhorar a vida das pessoas. Então, ela tem uma amplitude maior do que só tratar de transportes. A gente tem os problemas de países em desenvolvimento. Uma demanda enorme de mobilidade urbana, crescimento muito acelerado, frente às economias mais consolidadas. Isso traz um paradoxo, que é da mobilidade. Quanto melhor vai a economia, maior é a demanda de mobilidade. E nos países em desenvolvimento, a gente não consegue resolver esse problema de bate-pronto. Então, a gente tem um déficit gigante de mobilidade urbana em função disso. A gente pode ter todo mundo carro. A cidade pode estar entupida de carros. Mas a gente vai ter uma vida um pouco pior, porque nem todo mundo vai conseguir andar e chegar dentro desses lugares. O que a gente precisa é equalizar isso. É importante ter carro na cidade, é importante ter transporte público, e que é importante ter meios alternativos. A mobilidade urbana só é interessante quando ela passa a ser uma escolha, não uma necessidade. Eu acho que o Instituto tem esse trabalho de trazer um pouco dessas reflexões de cidade, de para onde a gente está indo, que cidade que nós queremos, de escolha, de mostrar para a sociedade o que a gente quer. É a primeira coisa que a gente... é o nosso objetivo principal. E a outra é mostrar que a mobilidade urbana é um meio de desenvolvimento social. Ou seja, quando as pessoas têm acesso à saúde, trabalho, a um preço justo, com qualidade, a gente tem um desenvolvimento maior. E depois pensar isso de forma sustentável. Como é que a gente faz isso sustentável? Eu não vejo transporte sustentável só naquele olhar de meio ambiente. Porque sustentável, ele precisa ser bom, ele precisa ser ambientalmente eficiente, mas ele precisa ser barato, ele precisa ser de qualidade, ele precisa dar suporte para as pessoas fazendo o que elas querem. O BRT mais famoso do mundo é o Transmilenio Bogotá. Eles pegaram essa solução que nasceu em Curitiba nos anos 70 e melhoraram a eficiência dele. Na verdade, nada mais é do que pegar uma rede de ônibus e dar a eficiência que o metrô tem. Não a capacidade, mas a eficiência. Ou seja, rapidez no atendimento, ter vias exclusivas para isso, ter uma semaforização exclusiva para o transporte, para que ele não pare nos faróis. Então, a melhoria da eficiência... O BRT nasceu para melhorar a eficiência desse sistema de ônibus dentro da cidade. A capital paranaense é um exemplo a ser seguido no nosso país. Curitiba está em constante movimento. Com quase 2 milhões de habitantes, segundo o censo de 2010, e uma frota de 1,5 milhão de veículos, a capital paranaense tem hoje um veículo para menos de 2 habitantes. Mesmo sendo uma referência, o desafio maior é convencer a população de que o sistema funciona e que vale a pena deixar o carro em casa. Mas, voltando à cidade de São Paulo, o que é preciso ser feito? Planejar. Falta planejar o sistema de transporte. E não só em função de levar pessoas de um ponto para o outro, mas planejar o desenvolvimento da cidade, criar nova centralizada, porque todas as pessoas precisam vir para o centro em busca de trabalho. Nós fizemos uma pesquisa na Paulista, recentemente, a gente perguntou para elas qual seria o melhor sistema de transporte para elas. Mas elas gostariam de ir trabalhar. Qual a melhor maneira de você se locomover na cidade? Metrô. É o melhor hoje. Para a questão de rapidez, agilidade, enfim. Ônibus, impossível. Muito cheio. Metrô é a melhor maneira. Se todas tivessem, seria excelente. E por que você acha que nem todos usam? Talvez porque é muito cheio. O horário de pico, principalmente, é impossível. Eu acho o metrô também porque é mais acessível, não pega trânsito. Apesar de cheio... Para o centro, a gente vai trazer algumas pessoas. E o resto? O que faz com isso? Então, a ideia, a longo prazo, é elevar esse desenvolvimento. É a única maneira. É a maneira que as pessoas querem... Não querem ficar quatro horas dirigindo para vir até o centro ou pegar a ônibus lotado.